O vice-presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu mais uma entrevista ontem na sede da Polícia Federal em Curitiba. Dessa vez para o Diário do Centro do Mundo e para o site Tutameia. Vamos assistir um trecho. Eu posso fazer uma pergunta para vocês que vocês não fizeram. Por que vocês não perguntaram para mim do pacto do Bolsonaro com o presidente da Câmara e o Toffoli? O que o senhor acha desse pacto? Não, não pode falar. Veja, se um presidente da República faz uma reunião com as instituições para discutir, sabe, a governabilidade do país, a tranquilidade, cada um cuida do seu quintal aqui, cada um cuida das suas galinhas, não deixa entrar raposa, vamos tentar, é normal. Mas quando você chama uma reunião e aparece na reunião o presidente da Suprema Corte e a informação que a gente recebe é que o pacto é por conta da reforma, não é crível. Não é crível, como falaria alguns amigos. Por quê? Porque se, sabe, alguém da sociedade brasileira quiser entrar com recurso contra a reforma, vai entrar na Suprema Corte. E como é que pode? O cara que é presidente vai se sentir impedido ou não? Eu vou repetir, não brinquem com a democracia. Ela está ameaçada? Eu acho. Ela está ameaçada. Não brinquem. O senhor sabe que a entrevista com o senhor teria que ter muito, muito mais horas. Eles só pediram duas, porra, na próxima peça quatro, com direito ao almoço. E vocês trazem o almoço e eu como aqui. Os entrevistadores foram Joaquim de Carvalho, pelo Diário do Centro do Mundo, e pelo Tutamé e Eleonora de Lucena, que fala com a gente agora, junto com o Rodolfo Lucena, pela web. Boa tarde, Eleonora, Rodolfo, tudo bom? Prazer tê-los aqui no Bom Pra Todos. Boa tarde, tudo bem? Muito obrigada. Boa tarde, tudo bom? Tudo ótimo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É muito simbólico esse final da entrevista, em que o guarda está ali, o policial federal está ali, então, do lado dele, e ele fala sobre democracia ameaçada. Eu queria que vocês detalhassem um pouco sobre como foi a entrevista, o que vocês sentiram em relação ao presidente Lula e em relação a essa cena, principalmente. Bom, o presidente Lula estava muito indignado com a prisão, muito firme nas suas afirmações, ele defendeu muito a questão da soberania durante toda a entrevista, e nessa cena, que foi a cena final mesmo da entrevista, ele falou dessa questão do pacto, ele falou das ameaças da democracia, e ocorreu essa finalização ali da entrevista. Eu acho que é um momento, assim, bastante intenso e tenso, né, e eu acho que revela todos os riscos, né, que o país está vivendo, numa imagem que condensa aí muito da cena brasileira. Ele estava com muita vontade de falar, de fazer política, de levar a sua palavra, não só ali na entrevista, mas levar a sua palavra aí para quem depois pudesse assistir às entrevistas, às reportagens que os jornalistas ali viessem a publicar, né. É muito significativo esse final, que ele reclamou, vocês só pediram duas horas, podia ficar quatro horas, e com certeza ele teria o que dizer em quatro horas. não só a reiteração de sua inocência, de sua indignação contra o processo político a que ele foi submetido, né, condenado sem provas, mas também a sua visão da situação que o Brasil vive hoje, e dos caminhos que o Brasil precisa trilhar para voltar a crescer, para voltar a trazer justiça, democracia, direitos para o povo brasileiro. O Lula chegou a comentar alguma coisa, ou vocês perguntaram alguma coisa para ele com relação à possibilidade de ele sair da prisão? Ele é muito assim, tranquilo, tranquilo, tranquilo não é a palavra, ele é muito pé no chão, digamos assim, acho que ele aguarda, ele não se entusiasma com qualquer decisão eventual da justiça, ele quer ser julgado, quer ser inocentado, né, quer que a justiça entre no mérito do processo, né, e ele acusou o juiz Moro, hoje o ministro da justiça, né, de atuar de acordo com os interesses dos Estados Unidos, ele chamou de... Serviçal dos interesses norte-americanos. Serviçal dos interesses norte-americanos. O tempo todo ele mostrou, falou muito da interferência norte-americana, né, desde o impeachment da presidente Dilma, desde já a descoberta do pré-sal, né, um processo que ainda precisa ser mais investigado, mas que ele diz não ter dúvida de que teve a interferência externa no Brasil. E os advogados do Lula também estavam tentando, não sei se já entraram ou não com o processo contra a Polícia Federal e Moro e tudo isso, por conta da espionagem no escritório de advocacia dos advogados do Lula, né, teve isso também. E há possibilidade... É, isso foi hoje, né? É, e isso poderia até anular todo o processo, né? Isso. É, ele falou bastante do processo, mas ele falou de toda a cena política nacional, né, falou da questão da resistência, né, falou da necessidade de luta, falou da greve geral, falou do Festival Lula Livre, né, falou de empresários, ele falou de muitos aspectos aí da vida brasileira e foi uma entrevista, acho que bastante densa, que pode ser conferida no nosso canal no YouTube, uso também a TV. É, falou até... Falou até... Falou até no YouTube. Hoje saiu uma notícia também sobre o uso da tornozeleira, mas ele não chegou a comentar nada sobre isso, ele falou alguma coisa? Falou, falou. Falou sim. Conta pra gente, o que ele disse? Isso, a gente tem até um videozinho destacando exatamente esse trecho da fala dele, né, se perguntou, se perguntamos pra ele sobre a questão do uso da tornozeleira, foi perguntado a ele, e ele disse, tornozeleira é pra ladrão e pra pombo-correio. Eu não sou ladrão nem pombo-correio. Não venham, não venham colocar num nome justo, eu não aceito. É. Muito claro. Muito enfático nesse ponto. Muito enfático. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente, se inscreva no nosso canal do YouTube, barra Rede TVT, e torne-se membro. Assim você participa da construção desse canal público e aberto. A gente agradece. Tchau. Tchau. Tchau.